O que você quiser O ranking eu tô bem sucedido E as interesseira na bola de meia Interessante é que no passado Sem nada no bolso eu passava a vontade Hoje as princesas vêm de tão distante Fumando um skunk e mente com maldade Investimento em outro patamate Pra dentro, nem mais nesse mundo inteiro Jogador caro que há de quebrada Que canta um funk para os maloqueiros Falando de mulher e de luxo Das melhores naves, nova geração 2030 aqui tecnológico Baking zero, padrão avião Hoje é só funk, presença VIP Melhores modelos e vários sabores Tem hidromassagem, casa com suíte Possibilidades pra só uma noite Hoje é só funk, presença VIP Melhores modelos e vários sabores Tem hidromassagem, casa com suíte Possibilidades 2050, nós tá avançado Tecnologia em outro patamate São três letras, chave estopado na nave E o painel com pinção flutuar BMW com teto solar Pra combinar com o banco de coro Quem diria que eu ia chegar E tô pelas pistas com as atrizes da Globo Piloto da NASA que toca Que aeronáutica, as bandida gosta Fica o valente no rosto e na curva Nós deita e na reta Os drac decola Jack Denos, nós tem de montão E as piranhas Querem se aproximar Black label Nós tem de montão E com cifrão na mão Elas querem me dar LP que vem na gravação Teodoro e o Vitão Que vem pra somar Menor ataque Também tá com nós Pode avisá-lo Aqui é nós que tá Desse jeito Desse jeito Desse jeito Desse jeito